Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, abençoado e fecundo seja este domingo, dia do Senhor na vida de cada um de nós. Sobretudo para que a força da palavra santa de Deus fortaleça o caminho de cada um de nossas famílias. E seja um grande horizonte luminoso e indicador para o caminho da nossa sociedade, nesta enorme tarefa nossa de cada um de nós, de reconstruí-la. E de fazê-la, porque somos instrumentos de Deus, nela inseridos, uma sociedade justa, fraterna e solidária. Para isso precisamos aprender o caminho do Evangelho. E por isso o Senhor hoje nos traz uma grande e importante interpelação quando nos pergunta. Como podes dizer a teu irmão, irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? O Senhor chama este a mim, a você, a qualquer um de nós, nesta condição de hipócrita. E faz a indicação, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Somos, pois, irmãos e irmãs, advertidos a aprender sobre nossa condição de verdadeiros aprendizes. Somos discípulos, não somos mestres de ninguém. Oportuno aqui é acolher do comentário sobre o Evangelho de São Lucas, o que nos diz São Cirilo de Alexandria. Ele diz, o discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Lembrando o Evangelho de Lucas no capítulo 6, versículo 40. De outro modo, seriam cegos guiando cegos. Se não houvessem contemplado a verdade, se não tivessem toda a alma iluminada pela divina luz. Em seguida, para combater o difundido vício do orgulho e para afastar a pretensão de querer alguém ser mais honrado que o mestre, ele acrescenta, o discípulo não está acima do mestre. E se acontecer que alguns discípulos progridam a ponto de igualar os seus antecessores, também agora devem imitá-los, permanecendo nos limites da modéstia dos mestres. Com tais palavras, ele nos quer persuadir com maior clareza a nos abstermos de julgar os outros, a examinarmos o nosso coração e a expulsarmos as paixões que o enlaçam. Tudo isso com o auxílio da graça de Deus. É ele quem cura os corações contritos e nos liberta das enfermidades da alma, porque esquecendo os nossos pecados, nós podemos correr o risco de julgar os outros. E isto é sumamente grave. É, pois, necessário este mandamento do Senhor para que todos os que querem ser bons e de modo especial para aqueles que receberam a missão de ensinar aos outros, olhem para si e se convertam. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho E então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Amado e amada de Deus, o Senhor conta aos discípulos estas parábolas Ou estas simbologias exatamente para que nós compreendamos O quanto é importante cuidarmos da nossa conduta. Por isso pergunta, Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? E é preciso ter esta consciência que como discípulos somos sempre aprendizes, Nunca estamos acima de ninguém, muito menos do nosso próprio mestre. Porque nós precisamos aprender. Não podemos tirar o cisco no olho do irmão Sem perceber o que está como cisco no nosso próprio olho. Ou na verdade, como o Senhor diz, uma verdadeira trave. Por isso muitas vezes, percebemos, julgamos e avaliamos os outros E nos tornamos incompetentes e incapazes de uma autoavaliação. Por isso o Senhor pergunta, Como podes dizer ao teu irmão, Deixa-me tirar o cisco do teu olho, Quando na verdade no nosso próprio olho está uma trave. É uma grande hipocrisia. É preciso primeiro tirar a trave do nosso olho, Para depois enxergar bem e tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Vale, pois, a nossa conduta. Porque uma árvore boa não pode dar frutos ruins, Nenhum árvore ruim pode dar frutos bons. A árvore é reconhecida pelos seus frutos, Somos reconhecidos pela nossa conduta, Por aquilo que de fato pauta nossas escolhas e nosso modo de proceder. Pois, o Senhor diz, não se recolhe em figos de espinheiros, Nem uvas de plantas espinhosas. Quem é bom, tira coisas boas do tesouro do seu coração. E quem é mau, tira coisas más do tesouro do seu coração. Importantíssimo, portanto, é alcançar a condição de verdadeiro e humilde sentido de aprendiz. O que somos? Avança-se de modo muito mais determinante. Por isso, tomo aqui, dos livros Moralha, sobre Jó de São Gregório Magno, Quando ele nos diz que há quem seja simples demais, A ponto de não saber o que é reto. Afasta-se, porém, da pura simplicidade, Que não se eleva à virtude da retidão, Pois, enquanto não aprende a ser precavido pela retidão, Não consegue permanecer na inocência pela simplicidade. Daí a exortação do apóstolo Paulo, Quero que sejais sábios no bem, simples no mal. E ainda, não vos façais crianças pelo entendimento, Mas sede pequeninos na malícia. Somos chamados, portanto, irmãos e irmãs, a cuidar da nossa conduta. É assim que ajudamos a construir uma sociedade justa e solidária, E não perdemos o rumo a caminho do reino definitivo. Supliquemos esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado, Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, De um povo a lutar, A gente mineira, Te quer exaltar, Não só lá na terra, Tu és esplendor, De toda esta terra, Também és fulgor. Amado irmão, Amada irmã, Com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso. Pai, Filho E Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Tu és esplendor